Fala galera, beleza? Meu nome é Alberto, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar um pouco mais dessa rotina, né, que vai ser o casamento. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, que é um dia antes do casamento, no ciclo caso vai ser amanhã. Então eu vim mostrar pra vocês como é que vai ser a minha rotina, né, tipo, até o casamento, o que eu vou fazer até lá. Mas agora já são 7h20, eu tenho uma hora marcada pra poder cortar o cabelo às 7h30 da noite. Então eu vou lá cortar o cabelo, depois eu vou passar na casa da minha avó pra poder pegar algumas coisas. E depois eu vou ainda treinar antes de ir dormir. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês do meu dia até o final do dia e depois amanhã até o casamento. Vamos lá! E pra você que não viu o vídeo que eu postei sobre casamento no civil, eu postei um vídeo sobre como você se vestir bem pra um casamento no civil. Então se você é noivo, se você é convidado, se você é padrinho, você precisa ver esse vídeo pra saber como se vestir no casamento. no civil. Vai ter outros vídeos também, mas você pode ver esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Ó, já até postei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, depois de cortar o cabelo, nem consegui gravar mais nada, a gente já tá aqui na porta do cartório pra poder fazer o casamento, né? Enfim, e cara, é tanta correria, tanta euforia que a gente até esquece de fazer as coisas, eu esqueci de gravar. Então, tô esperando a Michelle chegar com as testemunhas pra gente poder fazer o casamento. Aí depois que a gente fazer o casamento, depois que a gente casar de fato, a gente vai de volta pro condomínio, de volta pra casa, pra poder fazer a recepção do casamento. É uma reunião mais simples com as pessoas mais chegadas, né? Família, alguns amigos, e encerrar esse dia aí que tá sendo legal, muito mágico. A manifestação da vontade já ocorreu. 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 de firmar a autoridade minha investida, juiz de paz do distrito de Carapina vos declaro legalmente casados. Pode beijar a noiva. Aplausos 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 Então galera, não deu tempo de gravar muito na festa. Na verdade nessa reunião que a gente fez depois do casamento no Ciril porque a gente teve que dar atenção para os convidados, a gente teve que arrumar algumas coisas e depois acabou. Foi uma confusão para poder organizar tudo certo. Mas é isso. Foi muito legal. Eu gostei bastante. A Michelle gostou bastante. A nossa família ali compareceu, todo mundo que a gente chamou. A gente se divertiu bastante, eles se divertiram bastante. A gente culpou pra caramba e acho que a melhor parte da festa foi o bolo. O nosso bolo estava maravilhoso e é isso. Esse foi o vídeo do nosso casamento mais pra frente a gente vai fazer uma outra cerimônia religiosa, na igreja uma festa de cerimonial mas aí vai ser um tema para outro vídeo mais pra frente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima valeu. Fui! Tchau! 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 Tchau!